A Polícia Federal e a Polícia Militar, através do Batalhão de Fronteira, recuperaram dois carros que teriam sido furtados em Cafézal do Sul. Um dos veículos, para se ter uma ideia, tem placas de Joinville. A nossa produção buscou informações e confirmou que um dos carros realmente teria sido levado em Joinville. A ação conjunta do Batalhão de Polícia de Fronteira, da Polícia Militar do Paraná e da Polícia Federal, resultou na apreensão de um GM Astra e de um Ford Festa, também no distrito de Guaiporã, naquela região de Cafézal do Sul. O pessoal vem atuando bastante, são carros que são levados para o Paraguai para serem trocados por drogas, armas e cigarros, para que depois esses produtos possam ser contrabandeados para o Brasil. E olha, a situação aconteceu durante um patrulhamento pelo distrito, quando os policiais constataram que aquele Ford Festa, que você viu na imagem, furtado em Joinville, estava circulando ali com o pessoal. Está aí a imagem para você. Os responsáveis pelos veículos, eles foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia.